Cada um tem seu ritmo, isso é um ritmo biológico, né? Nós temos que a média populacional tende a dormir em torno de 23 horas, ter fazendo em torno de 7, 8 horas de sono. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Já reclamaram do seu ronco durante a sua noite de sono? Ah, sim, outra questão. Você toma remédio para dormir sempre? Já lhe avisaram também que aquela luzinha do celular que durante a noite você deixa ligado do seu lado poderá comprometer a sua saúde? Pois bem, tem resposta para todas essas questões. Basta que você acompanhe a entrevista que foi feita com o médico, o doutor Danilo Esguilar, ele que é especialista do sono. Essa entrevista foi feita no Revista Brasil. Eu sou Walter Lima, o âncora do programa. O convite está feito. Bom, eu deixo o Aécio Amado, né, para formular a primeira pergunta ao nosso convidado. O Aécio Amado, doutor Danilo, é o nosso editor da Agência Brasil, Agência de Notícias, aqui da nossa empresa, e faço, portanto, a primeira pergunta ao senhor. Vamos lá, Aécio. Doutor Danilo, a minha primeira pergunta é uma pergunta de todos que roncam enquanto dormem e normalmente acham que não ronca. Quem diz que ele ronca é a pessoa que está ao lado dele, é o próximo a ele. Eu gostaria de saber o seguinte, quais são as causas principais do ronco, doutor Danilo? Perfeito. Então, nós temos basicamente aquelas pessoas que tenham alterações na região aqui do pescoço, né, ou da via aérea superior, né. Então, eu tenho que avaliar, por exemplo, a pessoa que tem muitas vezes o queixo para trás ou aquelas bolinhas que ficam dentro da garganta, que chamam amígdalas, as amígdalas podem estar aumentadas, o nariz pode ter algum desvio, né, a gente chama de desvio do septo nasal. Tudo isso vai fazer com que o ar que passa nessa região passe de forma turbilionada. E esse é o ronco, né, é o ar passando numa área de estreitamento e faz com que haja esse tipo de vibração, né. Então, às vezes também a pessoa que está acima do peso, né, porque deposita gordura, não só na região abdominal, na região da barriga aqui, mas também na região do pescoço. Isso faz com que haja um estreitamento nessa região mais alta, mais uma vez propiciando o barulho. O barulho é o ronco. Doutor, então só tratamento médico resolve esse problema do ronco? Olha, nós temos uma série de fatores envolvidos para o tratamento do ronco, né. Nós temos uma série de profissionais que se debruçam em prol do ronco. O dentista, né, podendo confeccionar um aparelho que pode anteriorizar a mandíbula pra frente, e isso faz com que você libere essa passagem da via aérea superior. A gente tem, muitas vezes, o fisioterapeuta que também instala uma máscara pro paciente dormir melhor, mais confortável à noite, chamada CEPAP. Nós temos a fonoterapeuta que faz trabalhos musculares pra manter o fortalecimento dessa região muscular do pescoço, também evitando os colapsos, os estreitamentos da via aérea superior. E aí, sim, claro, o médico, que vai avaliar o paciente em todo esse contexto. Se não tem uma doença por trás, não tem uma doença no coração, por exemplo, uma pessoa que retém muito líquido nas pernas durante o dia, fica com as pernas inchadas, imagina que quando ela se deita, esse líquido pode se deslocar pra região do pescoço. Então, o médico tem um papel fundamental pra entender alguma doença que esteja por trás, um hipotiroidismo também, por exemplo, que é quando há um não funcionamento adequado da tireoide, que é uma glândula que fica na região do pescoço. Isso também faz com que essas pessoas possam ficar mais inchadas, e isso propiciar os quadros de ronco e apneia. Portanto, é uma gama de profissionais que se debruçam em prol do paciente com ronco e uma outra patologia que pode estar envolvida, a chamada apneia obstrutiva do sono. Doutor Danilo, quem sofre mais com ronco? Quem ronca ou quem convive com quem ronca? Perfeito, ótima pergunta. Eu diria os dois, né? Você que está roncando, muitas vezes, não sabe que está atrapalhando a outra pessoa, e é claro que a outra pessoa do lado também fragmenta o sono. Também acaba não dormindo de forma satisfatória, pode não aprofundar no sono, acorda várias vezes, e isso também é extremamente danoso pra pessoa que está ao lado. Essa ruptura do sono frequente também é danosa pra gente. Então, quem tem ronco pode ter por trás uma patologia e isso ser danoso. E a pessoa que está ao lado, o fato de também fragmentar o sono também é ruim pra condição metabólica como um todo dessa pessoa. Então, eu diria os dois. É uma ótima pergunta. A pessoa que faz uso de medicamento prescrito pelo médico ali pra poder realmente, nesse medicamento, ajudar essa pessoa a pegar no sono e a dormir. Ou seja, existe um prazo pra que a pessoa faça uso desse medicamento? Ou seja, esse medicamento é um tratamento pra pessoa lá na frente deixá-lo pra poder, então, pegar no sono de forma normal? E quem faz uso de forma contínua de medicamento? Ah, eu não consigo dormir sem o meu medicamento. E são anos aí dessa forma. Isso lá na frente pode prejudicar a saúde dessa pessoa? Perfeito, perfeito. Ótima pergunta também. Os medicamentos, eles servem como um tratamento de meio, não como um tratamento de fim. É um tratamento, efetivamente, pra gente, eu uso o termo, é um condicionamento do sono. Então, a pessoa que muitas vezes está passando por um período de mais ansiedade, mais estresse, precisa do medicamento pra dormir. E a gente, muitas vezes, utiliza esses medicamentos nesse contexto. Numa insônia aguda, alguém que perdeu um ente querido, uma perda de emprego, uma mudança de cidade, uma adaptação. O que a gente recomenda é que sejam sempre feitas terapias, que a pessoa tente se adequar de forma, assim, mais global, menos dependente da medicação. Se for necessário o medicamento, esse medicamento deve ser prescrito no intuito de condicionar o sono da pessoa pra que aí depois ela possa se desvencilhar da medicação. Claro que toda medicação traz o seu efeito colateral. Então, não é adequado que a gente torne essa pessoa dependente de uma medicação. E é papel do médico avaliar exatamente esse contexto. Qual é a medicação que deve ser prescrita pra determinado paciente e pra como que nós devemos fazer, qual é o prazo que eu tô dando mínimo pra que logo eu me desvencile dessa medicação. E é claro que o trabalho em conjunto com terapia facilita a retirada do medicamento. Agora, doutor Danilo, qual é o tempo médio de um sono? Ou seja, tem gente que às vezes dorme cinco horas e diz que dormiu igual uma pedra. Outros, às vezes, dormem, tipo, nove horas, acordam meio dia e diz que amanheceu com sono. Enfim, e outro ponto também. Tem gente que às vezes, antigamente, ficava grudado na televisão até pegar no sono. Mas hoje tem o aparelho celular, se a pessoa pelo menos imaginar que o celular não está por perto, vai perder o sono. Enfim, como é que o senhor vê também esse aspecto posto, doutor Danilo? Perfeito, perfeito. Bom, primeiro em relação às horas, né? A hora de dormir e a quantidade de horas, né? São dois pontos bastante importantes. Cada um tem seu ritmo, né? Isso é um ritmo biológico. Nós temos médias populacionais, né? Nós temos que a média populacional tende a dormir em torno de vinte e três horas, vinte e duas e trinta. É uma média populacional, né? Ele vai acordar por volta de seis, sete horas da manhã, perfazendo em torno de sete, oito horas de sono. Existem os curtos dormidores, né? Que é uma variabilidade, que aí precisam, muitas vezes, de poucas horas de sono e já se satisfazem, acordam descansados. Então, quatro, cinco horas de sono é uma minoria, é uma minoria que realmente precisa desse tempo curto de sono pra ficar, de fato, descansada. Existem os longos dormidores, que às vezes precisam de muitas horas de sono, efetivamente, pra se repousarem, se satisfazerem, ficarem mais adequados. E tem as horas de sono também, né? Nós chamamos desse padrão, como eu falei, o padrão intermediário, das vinte e três às sete da manhã, mais ou menos, né? Mas existem também os chamados matutinos, que é aqueles que vão mais cedo pra cama e tendem a acordar mais cedo, né? De forma fisiológica, o idoso acaba sendo mais matutino. E o vespertino, normalmente, o adolescente, aquele que vai mais tarde pra cama e, teoricamente, tende a acordar mais tarde, né? Então, em relação às horas de sono, são essas colocações. E a outra pergunta foi em relação... Desculpe. Pessoal que, pra pegar no sono, fica vendo televisão até mais tarde, é aquele que, só de lembrar que o celular não tá por perto, perde o sono. É verdade. E essa questão é muito importante, porque hoje a gente fica meio que escravo do celular, das redes sociais. A nossa recomendação é que esses celulares fiquem afastados da cama, não fiquem próximos da cama, que a gente consiga realmente desvencilhar desses equipamentos, principalmente porque eles emitem uma luz azul. E a luz azul emitida pelos televisores, pelos celulares, é extremamente estimulante pro sistema nervoso central, o que faz com que a pessoa não se aprofunde no sono ou demore mais pra pegar no sono. Então, há uma recomendação de que você tem que resolver os seus problemas, e depois de uma hora, uma hora e meia, aí sim você tá habilitado a ir pra cama. Quer dizer, largar esses dispositivos pelo menos uma hora antes de se colocar aí no momento de dormir. O nosso âncora em São Paulo, Anchieta Filho, também conversa com o senhor. Vamos lá, Anchieta. Obrigado, Walter. Doutor Danilo, eu ronco, e aí minha esposa reclama, e é uma reclamação às vezes, no meio da madrugada, revoltada me acorda de maneira não muito sutil, não muito gentil. Mas a pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte, dormir com a barriga pra cima facilita, estimula o ronco? Seria melhor dormir de lado? Sim, sim. A maioria das pessoas tendem a piorar quando se colocam de barriga pra cima. Há pessoas que exclusivamente pioram quando se colocam de barriga pra cima. Nós temos até uma nomenclatura pra isso, é aquele paciente do ronco posicional ou da apneia posicional. Mas, de certa forma, quando nós avaliamos do ponto de vista gravitacional, quando nós nos colocamos de barriga pra cima, sim, há mais tendência a esse colapso, a esse estreitamento, como nós falamos no início da entrevista. É mais fácil com que essa língua se coloque mais pra trás, que essas amígdalas fiquem mais relaxadas, a musculatura fique mais relaxada, propiciando a maiores quadros de estreitamento, os roncos e as prováveis apneias obstrutivas do sono. Queria saber do senhor se o ronco também é genético. Meu filho ronca e ronca mais alto que eu. Pois é, pois é. Tem, sim, tem alguns estudos mostrando esse cunho genético. Tem pesquisas mostrando, inclusive, assim, de forma global, né? São estudos genéticos de grandes populações e tendem a mostrar, sim, que existe essa correlação genética e, muitas vezes, as alterações esqueléticas do pai podem também estar associadas às alterações esqueléticas do filho. Alguém que tem tendência de ter amígdala grande pode também ter o seu filho com amígdala grande. É muito comum no consultório nós perguntarmos, né? Alguém foi operado de amígdala? Ah, eu fui. Ah, então, provavelmente, o filho também deve ter essa possibilidade de amígdala aumentada. Algo que estreite a via aérea superior, fazendo com que haja essa correspondência genética, sim. Para que possamos encerrar, já agradecendo ao senhor, doutor Danilo, pela gentileza, ou seja, uma pessoa que está nos acompanhando ou que sabe que tem esse problema do ronco ou então que não consegue dormir, a não ser com medicamento, enfim. Existe realmente tratamento na rede pública, como também na particular, para esse tipo de, vamos chamar assim, de patologia? Existe, né? A gente precisa efetivamente diagnosticar esses pacientes com exames, exame de sono, exame que o paciente se desloca ao laboratório ou muitas vezes feito em casa. É possível gravar o ronco do parceiro e a própria pessoa pode se gravar, se dorme sozinha, né? E para comprovar efetivamente se ronca e a partir desse diagnóstico firmado, há uma série de medidas para tratamento que vão desde medidas comportamentais como perda de peso, como a parte alimentar, né? Evitar realmente alimentos à base de carboidratos à noite, evitar o uso de medicamentos que propiciem o relaxamento da musculatura, até condutas como, por exemplo, cirurgias, as cirurgias da via aérea superior, as cirurgias esqueléticas, então aquelas pessoas que precisam muitas vezes tratar do ponto de vista esquelético um queixo mais para trás, um céu da boca mais estreitado, nós temos condutas como o aparelho confeccionado por dentista e um outro aparelho que faz a pessoa respirar de forma mais satisfatória, chamado CEPAP. Então há medidas efetivamente tanto na rede pública quanto na rede privada para se tratar ronco e uma provável apneia obstrutiva do sono, sim. Bom, deixa eu, me permita, doutor Danilo, só encaminhar para o senhor essa pergunta que foi feita agora pelo nosso ouvinte, o senhor doutor Silvestre, ele está no Lago Sul, área residencial aqui da nossa capital federal, a pergunta dele é simples e objetiva, ronco tem cura? É, perfeito, perfeito. Ótima pergunta. A resposta é, depende o que está causando esse tipo de estreitamento. Então, se nós temos uma série de fatores avaliados e um deles é simplesmente, por exemplo, uma amígdala aumentada passa num otorrino laringologista, esse otorrino faz uma cirurgia, era só esse o problema, pronto, curou o problema, esse processo foi curado. Agora, quando nós temos uma soma de fatores, nós temos efetivamente que tentar ir contornando esses fatores. Então, eu tenho um fator obesidade envolvido, eu tenho um fator, por exemplo, de uma língua volumosa, eu tenho outros fatores envolvidos, o fator idade, então, eu tenho que ir contornando essas situações na medida em que eu tenho essas peças que se somam para um processo de ronco. Mas, se for alguma coisa muito pontual, esse ronco é curado, essa pessoa realmente para de roncar. está muito bem, doutor Danilo Esquilar, coordenador do Departamento de Medicina do Sono da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor, muito obrigado pela atenção, doutor Danilo. Eu que agradeço, um abraço a todos vocês, jornalistas e a todos os ouvintes que estão aqui conosco, para mim foi um prazer também, contem comigo. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí E aí E aí E aí Obrigado.